MÚSICA 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 POR MECHAS MÚSICA 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 Até a partir agora. E aí, o que você gosta mais? Já um pouco você, que eu quero estar aí por você. Eu quero estar aí por você. Bem. Bem. Agora eu queria se matar o vídeo. E se não é para isso, que não é para você. Eu vou abrir meus olhos, mas não consigo escapar Esse feeling que eu tenho inside Eu passei ao longo de setembro Eu desperto para descobrir o que eu estou I can't ignore the place I live It feels so wrong, why can't I win We must be strong, they try to deceive Can't be strong, they take off the tape Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai Headshot Magnus Headshot Headshot Come on Vamos! 57.15 Alegant Duarte Alegant China Annih Self-Risk Paris